Encerrando por aqui, deixe seu comentário Se você ainda não contribuiu Com o likezão, ajude A gente aí, deixe o seu like Ele ajuda bastante no enganjamento do vídeo Assim você estará compartilhando O vídeo e se chegou até aqui é porque Gostou do conteúdo, né? Ninguém chega Até aqui, quase 20 minutos de vídeo E não tenha gostado do vídeo Deixe também a opinião De vocês e Extra, TBN Juiz proíbe governo dos Estados Unidos de pedir que Redes sociais Censurem, abre aspas Desinformação É, assim Desinformação é o que Assim, eles falam, né? Eles falam, ó, quero que as redes sociais Censurem isso porque isso aqui É desinformação Isso aqui é fake news Mas é uma fake news Segundo eles É a mesma coisa que eu falar Chegar aqui pra vocês Eu Sou uma autoridade Aí eu falo pra vocês Que 2 mais 2 é 5 Aí vocês vão falar Não, mas não é 5 É o que eles falam, né? Aí você fala Não, 2 mais 2 é 4 Aí você fala lá Não, 2 mais 2 é 4 Aí ele fala Fake news 2 mais 2 não é 4 2 mais 2 é 5 É, juiz Vai lá e manda retirar isso Não, não posso As redes sociais Elas são livres Por mais que tenha Fake news Por mais que tenha Notícias falsas Quantas vezes a gente viu Jornal Jornal importante Da notícia Falsa, né? Nesses últimos 6, 7 meses atrás aí Em que tinha aquelas Contações lá, né? Você contava Olha Caminhão vermelho Tá ganhando Disparadamente, né? Aí outros ia lá Falam Não, não tá tão disparado Assim Caminhão vermelho Tá na frente Mas é pouca coisa Aí o outro Não, mas tá Ixi 60% aí 70% Caminhão vermelho Vai ganhar Na primeira volta Não vai nem precisar De duas, né? Isso é uma notícia falsa Ou não, né? Tire as suas próprias Conclusões aí Pessoas entenderam, né? A ilustração Do caminhão vermelho E o outro Caminhão verde Amarelo Amarelo